Boa noite, sociedade se mobiliza para erradicar a malária na região Cordina. Deputado estadual Rigo Teles fala sobre turismo e meio ambiente no Maranhão. Jovens serão qualificados na própria escola em que estudam. Essas são as notícias desta quarta-feira do Jornal da Barra. Hoje alunos da escola Frederico Figueira realizaram a distribuição de alimentos arrecadados em uma campanha elaborada por eles mesmos, pelos próprios alunos. Os alimentos não perecíveis foram doados ao Centro Emaús. Parabéns para os alunos da unidade. O setor de saúde está mobilizado tentando erradicar a malária. A doença está atingindo as áreas indígenas e casos já foram registrados na zona urbana de Barra do Corda. A malária está aumentando rapidamente nas áreas indígenas e o caso tem preocupado as autoridades de saúde. Hoje pela manhã, o prefeito Nezin, representante da Secretaria Municipal de Educação, Gerência de Desenvolvimento, FNS, Funasa e agentes de saúde reuniram-se no auditório da FUNAI para dar início ao plano de combate e erradicação da doença. A reunião durou toda a manhã. Olha, nós fizemos aqui essa reunião com a FUNASIA, tratando no assunto exatamente de malária. Eu apenas me prontifiquei que estamos dispostos a ajudar da maneira que for possível. Nós podemos ajudar com transporte, podemos ajudar com voadeira, no caso com lancha, com motos, no lugar que não vai, outros lanches. E estamos dispostos a ajudar. E assim os outros municípios também estão se proposendo, que estão dispostos. E nós temos que procurar um jeito, uma maneira para evitar que esse lastro cresça muito aqui em Barra do Corda. E com certeza vai se resolver. Realmente na área indígena estão ocorrendo vários casos de malária. Mas são casos esses que não chegam a nos assustar. Até porque em outras oportunidades tivemos muitos mais casos do que isso e nunca levou ninguém a óbito. Até porque a transmissão que está ocorrendo é do parasita vivas, que nem sempre traz problemas com relação à saúde. Digo assim, com relação à morte, a óbitos. E será que Barra do Corda, na zona urbana, corre risco de haver casos de malária? Corre sim. Até porque nós já comprovamos casos autócticos, ou seja, contraídos aqui dentro da cidade de Barra do Corda. E se persistir, dessa forma, corre um sério problema para a comunidade de Barra do Corda. Mas nós estamos tentando debelar, né, de todas as formas, através de nebulizações com a bomba leca. Com certeza, tanto o transmissor da malária, que é o anofelino, como o transmissor da Dengue, que é o Aedes aegypti. Bem, a fundação hoje, ela vai contribuir diretamente através do Distrito Sanitário. Nós estamos providenciando a compra, a aquisição de seis bombas Hudson, né, para fazer o trabalho de borrifação. A gente vai entrar também com a contribuição de descentralizar um microscopista para cá, ou dois microscopistas, sendo um de Genipapo dos Vieiras e outro de São Luís. Estamos entrando também com uma contribuição de aquisição de combustível para a descentralização dos veículos e com todo o material humano que a gente dispõe hoje no Polo Base de Barra do Corda, do Distrito Sanitário Especial do Estado. Com relação à compra dessas bombas, elas vão ter algum critério de uso? Porque nós sabemos que elas vão pertencer diretamente ao Departamento Indígena. Isso. Elas são aquisitadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, com recursos próprios do Distrito. E a partir daí, ela será um patrimônio, ela ficará dentro do patrimônio da Fundação Nacional de Saúde, do Distrito Sanitário Especial, mas sendo utilizada dentro do município de Barra do Corda para a prevenção e controle da malária, como um todo, tanto da área indígena quanto da área não indígena. O deputado estadual Rigo Teles encontra-se em São Luís e falou hoje por telefone ao Jornal da Barra. Boa noite, Elisângelo. Boa noite a todos os telespectadores da TV M. Arim de Barra do Corda. Deputado, nós sabemos que o ministro Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, está sendo apontado como um dos mais atuantes, se não o melhor ministro brasileiro. E qual a sua visão em relação a esse desempenho do ministro Sarney Filho? Olha, o desempenho do nosso ministro, deputado Sarney Filho, é visível em todo o país. Nós estamos vendo hoje que o estado do Maranhão tem desenvolvido um trabalho muito importante na área de meio ambiente, até porque é um compromisso do ministro com o país, mas principalmente com o seu estado, seu querido estado do Maranhão, que é o nosso estado. Então, nesse momento, nós tivemos reunido com o ministro Sarney Filho na última quinta-feira passada e resolvemos fazer um requerimento encaminhando à mesa da Assembleia Legislativa, que foi assinada e apoiada por 31 deputados, um requerimento parabenizando o trabalho do ministro Sarney Filho pelo conhecimento em nível nacional, pelo seu bom trabalho e desempenho junto ao Ministério do Meio Ambiente, que hoje o ministro Sarney Filho foi colocado como o segundo maior ministro do governo federal. Deputado, nós sabemos também que com relação à Barra do Corda, o senhor tem muitos projetos para a melhoria da qualidade de vida dos barracordenses com relação ao meio ambiente, que nós temos muito o que preservar, e também com relação ao turismo. Qual a sua visão sobre esse assunto? Nós temos alguns projetos indicados, alguns requerimentos indicados para o nosso ministro Sarney Filho, do Meio Ambiente, e a minha região principal, que é a minha querida cidade, Barra do Corda, nós encaminhamos alguns projetos e estamos acompanhando o desenvolvimento, o desenrolar desses projetos. Quando nós tivemos, na última reunião aqui no Palácio da Governadora, com o ministro Sarney Filho, nós colocamos a ele a nossa posição em relação aos projetos que encaminhamos ao seu ministério, juntamente para o município de Barra do Corda, que é uma cidade rica, uma cidade que é banhada por dois rios, que precisamos. Um dos principais, que nós mandamos, um dos principais projetos nossos é exatamente o reflorestamento na área dos rios Corda e Mearim de Barra do Corda. Nós temos projetos como encostas, preservação de encostas, recuperação ambiental, que nesse momento é a educação participativa de todas as pessoas. Isso é muito importante, é um sucesso. Então tem alguns projetos nossos indicados ao Ministério do Meio Ambiente. Na próxima semana, irei levando uma documentação que estou colhendo toda ela aqui, do município de Barra do Corda, juntamente com a Prefeitura de Barra do Corda, aonde iremos ao Ministério, pessoalmente, conversar novamente com o ministro, levando toda essa documentação. E com certeza, afirmado já pelo ministro, que os projetos destinados ao Maranhão e principalmente a Barra do Corda, que esses projetos realmente serão vindos, os recursos serão distribuídos para que nós pudermos, o município de Barra do Corda, juntamente com a Prefeitura, possa fazer o que deseja de melhor para o município na área ambiental. Que principalmente a preservação do nosso rio Corda e Mearim. Com certeza, confiando na palavra do nosso ministro, teremos todos esses projetos solucionados, os recursos virão ao município de Barra do Corda. Deputado, agora mudando de assunto, com relação à instituição de cursos superiores em Barra do Corda, sabemos que hoje é grande o número de alunos egressos do ensino médio, antigo, segundo grau, e estão precisando cursar uma universidade. Mas o nosso maior problema, além desses alunos, é também dos professores que têm que ser qualificados no máximo até 2007. Para isso, existe o PROCAD no Maranhão. Como é que o senhor vê a questão do PROCAD? E já através do sindicato de professores, já tem, inclusive, inscrições aqui na Escola Frederico Figueira para esses professores. Qual seria a sua participação como deputado para a instalação desse PROCAD em Barra do Corda? Nós estamos lutando diaturnamente para a implantação do PROCAD em Barra do Corda. E também o ensino à distância, que também será colocado em Barra do Corda. Nós tivemos reunido já com o reitor da Universidade Estadual do Maranhão, doutor César Henrique Santos Pires, no Palácio da Governadora, e também com ele ficando marcado para agora, na próxima semana, eu irei juntamente com a secretária de Educação de Barra do Corda, iremos com o prefeito, o vice-prefeito, iremos conversar com o reitor da Universidade Estadual do Maranhão, doutor César Henrique Santos Pires, para tratar desse assunto PROCAD em Barra do Corda. É uma causa que eu abracei, quero contar com o apoio de todos os professores de Barra do Corda que querem cursar e querem ter um nível superior, que iremos trabalhar diaturnamente para que seja instalado o PROCAD em Barra do Corda. Porque já temos uma confirmação do ensino à distância. O ensino à distância é muito importante para o professor de Barra do Corda, mas com certeza não paramos de lutar nenhum momento para que seja criado o PROCAD em Barra do Corda. Porque neste momento, Barra do Corda tem... Os funcionários da educação de Barra do Corda é em cerca de 400 a 500 funcionários da rede municipal. Aproximadamente 200 funcionários da rede de educação do Estado e aproximadamente 100 na rede particular. Então tudo isso dá aproximadamente 900 a 1.000 pessoas que têm interesse em uma capacitação, têm interesse ao nível superior. iremos com certeza lutar pelo interesse de todas essas pessoas na sua capacitação e com certeza para ter um melhoramento ao nível superior. Está acontecendo agora no Fórum de Barra do Corda uma reunião entre o juiz eleitoral Dr. Marco Antônio Neto Teixeira e representantes de toda a rede escolar do município, rede estadual, rede particular e rede municipal. Os jovens serão qualificados na própria escola, todos aqueles que completam 16 anos antes do período eleitoral. Para isso, basta que eles levem no dia marcado para a visita do cartório eleitoral nas escolas o registro de nascimento ou carteira de identidade. Vamos agora para um breve intervalo, em instantes voltaremos. Quando o Brasil foi descoberto em 1.500 anos, nós os índios já habitávamos aqui. Hoje, graças ao grande desenvolvimento, temos acesso à sala de aula. Obrigado, Brasil! Brasil 500 anos. O Brasil fará 500 anos. São 500 anos de descobertas, lutas, batalhas, invasões e transformações. No entanto, sua história começou bem antes desses 500 anos. Parabéns, Brasil! E com a gravação dessas vinhetas, estamos descobrindo verdadeiros artistas, como a garota Alaini, que você viu a vinheta agora há pouco. Muito boa a interpretação da menina. Parabéns! Os moradores da Vila Alaini estão reclamando do serviço prestado por seguranças particulares. Eles dizem que estão pagando R$ 10,00 para esses seguranças. Acontece que eles, além de cobrarem o dinheiro, estão ameaçando, intimidando moradores. Dizem que aqueles que não pagarem poderão sofrer danos, ou alguns danos. E também usando o nome do prefeito municipal para fazer o serviço. Eu recebi agora uma senhora lá da Vila Alaini e até me surpreendeu quando ela falou que andou lá essas seguranças cobrando R$ 10,00 de cada morador, dizendo que era ordem do prefeito. Eu quero desmentir aquelas seguranças que nunca falaram comigo e não autorizei. São mentirosos e não aceitam isso em Barra do Corda. Agora vocês são contratados por um comerciante. Para olhar na área comercial, não tem nada a ver. Porque é coisa particular do comerciante com ele. Eu quero que toda a Bacota tenha conhecimento. Que eu vim saber disso hoje e não aceito. E senhor segurança, aprendam a trabalhar, porque desse jeito, usando o meu nome, não dá para trabalhar. E muito obrigado às pessoas que estão me ouvindo. E uma dica para você que está desempregado. As inscrições para o concurso de recenseador do IBGE vão até sexta-feira, dia 7 de abril. Custam R$ 15,00 por pessoa. Atenção para os membros do Conselho Municipal de Saúde. A reunião que estava marcada para o dia 6 de abril foi adiada para o dia 12 de abril. E por hoje é só. O Jornal da Barra fica por aqui. Boa noite e até a próxima edição. Boa noite. Cartório Eleitoral vai às escolas para qualificar alunos de 16 anos. Meses de abril e maio recheados de eventos culturais e comemorações em Barra do Corda. Cantores da Terra terão a oportunidade de gravar CD gratuitamente. São essas as notícias do Jornal da Barra desta quinta-feira. E aí você, não esqueça, somos o futuro deste país. Por isso venha, vamos comemorar juntos nessa data. Festejar com alegria 500 anos de Brasil. Venha, deixe fluir suas fantasias. Nós, da Unidade Galena de Gabrandes, contamos com você. Brasil! Brasil! Estamos de volta com o Jornal da Barra. Comunicamos a todos os comerciantes e prestadores de serviço em geral que eles têm até o dia 30 de abril deste ano para retirarem ou renovarem os alvarás. Depois do dia 30, eles podem sofrer fiscalização municipal e também, para retirar esses documentos, poderão pagar multas. O cartório eleitoral vai às escolas e os alunos que fizerem 16 anos até o dia 1º de outubro poderão votar e tirar seus títulos com todo conforto e comodidade. Ontem, quarta-feira, o juiz eleitoral, doutor Marco Antônio Neto Teixeira, reuniu-se com representantes das escolas municipais, estaduais e particulares. A reunião aconteceu no fórum e serviu para acertar os últimos detalhes da qualificação dos alunos nas próprias escolas. As escolas deverão enviar ao cartório eleitoral a relação com o número de alunos que devem ser qualificados. Então, o cartório avisará o dia em que visitará os estabelecimentos. Depois, os funcionários do cartório vão retornar às escolas para entregar os documentos. É uma ideia muito valiosa, até porque nós podemos observar que o jovem de 16 anos, 17 anos, ele não tem muito interesse em tirar o seu título enquanto ele tem um direito. E isso é uma conquista. Então, o importante é que esses jovens abracem essa ideia. E nós, enquanto educadores, devemos dar todo o apoio e incentivo para que ele possa também ser um participante na política. Olha, isso é uma boa ideia. Tem todo o nosso apoio. Porque acabamos de decidir em poucos minutos que o cartório vai andar em todos os colégios de Barra do Corda. De dia e à noite. E é muito importante. A pessoa não vai dizer, eu não fui porque eu não tenho tempo. Tem tempo sim, porque agora o cartório vai. Posso dizer na sua casa. Então, isso é o que eu espero. E quero que todos os jovens que completam seus 16 anos até 1º de outubro façam seu documento, tiram seu título e escolham o seu chefe do seu município. Vocês têm o direito de tirar o documento e de escolher. Então, nosso apoio nós estamos dando. O juiz está fazendo o que pode. Toda a equipe está trabalhando. E eu espero um grande sucesso. E tenho certeza que vamos ter um grande sucesso. Muito obrigado. Olha, nós acabamos de fazer uma reunião agora, há pouco, com a presença do prefeito, Sr. Nenzinho, da secretária de Educação do município, do representante da assessora regional de educação, dos diretores dos colégios particulares. Nós pedimos que até, impreterivelmente, na sexta-feira, tragam a relação de todas as escolas com os turnos de classes que têm pessoas que completam os 16 anos até o dia 1º de outubro, para que a gente faça um esquema de agenda para que a partir de segunda-feira, provavelmente, a partir da noite da segunda-feira, não mais tardar, a partir da terça-feira de manhã, nós podermos ir a todos os colégios para fazer essas qualificações, essas inscrições eleitorais de todos os alunos da rede escolar de Barra do Corda, seja particular, municipal e estadual. Qual aluno que estará apto para se qualificar? Todos aqueles que completarem 16 anos até o dia 1º de outubro, que é o dia da eleição, poderão se inscrever lá no cartório eleitoral, que comparecerá naquela sala de aula de cada aluno interessado. E com relação ao recebimento do documento, do título eleitoral? Bom, o recebimento do título, nós ainda não estamos sob o sistema online, mas nós estamos no mês de abril, então, provavelmente, até o mês de julho, agosto, no mais tardar, todos esses títulos estarão em Barra do Corda. E quando nós faremos, inclusive, questão de comparecermos novamente em todas as escolas, em todos os povoados em que nós fizemos o deslocamento do cartório para fazer as qualificações, os pedidos de segunda via, de revisões, de transferências, para entregarmos nas mãos do eleitor para que evite exatamente o transtorno da dificuldade deles, que são pessoas mais humildes, de se deslocarem dos interiores para cá. E também para os alunos para receberem essa demonstração de cidadania na sua própria sala de aula. Avisamos às pessoas que compõem o Conselho Municipal de Saúde que a reunião que seria realizada no dia 6 de abril foi adiada para o dia 12 de abril. Então, só vai acontecer reunião do Conselho Municipal de Saúde no dia 12 de abril. Você vê, dentro de instantes, como está a agenda cultural dos meses de abril e maio em Barra do Corda. Brasil, 500 anos! Um dia o Brasil foi descoberto pelo mar, agora está sendo descoberto pela educação. Parabéns, Brasil! No dia 22 desse mês, o Brasil completará 500 anos. A nossa escola, Maria Emíria, juntamente com as outras, estará lá na Praça Melo de Chua, comemorando essa data tão bonita. Estamos convidando todas as pessoas a se fazerem presente. Prometemos para vocês que será bem legal! Estamos de volta! Barra do Corda está recheada de grandes comemorações nos meses de abril e maio. Além disso, a cidade está despontando em todo o território brasileiro, como uma das cidades turísticas mais aprazíveis de todo o Brasil. O secretário de Cultura do Maranhão fala sobre o assunto. Ele esteve recentemente em seminários de meio ambiente. Olha, nós fizemos a viagem, fomos a São Luís do Maranhão, primeiro para uma reunião com o deputado Rigo Teles e o secretário de Cultura, o secretário Bucão. Lá tratamos de assunto de interesse do nosso município, quanto à nossa parte cultural, onde fizemos uma visita ao secretário, ele virá a Barra do Corda no dia 3, na comemoração do aniversário de nossa cidade, a participar com a equipe do Festival da Música Popular Acordina. E com essa visita vai ser importante que ele vá olhar o lado cultural e o lado turístico, para com isso, trazermos, agariarmos recursos para a nossa cidade. Em seguida, fomos para um seminário em Belém. Esse seminário foi através da Embratu, juntamente ao Ministério do Meio Ambiente, para conseguirmos recursos a fundo perdido para a Barra do Corda. Desta vez, o recurso, fomos receber informações para a elaboração de um projeto para prepararmos um aterro sanitário em nossa cidade. Este é o aterro sanitário. Já tinha um projeto feito pelo doutor César e doutor Inamar. Agora estamos só fazendo a adaptação do projeto baseado nas normas exigidas pelo Ministério do Interior. O doutor César já está tomando todas as providências e até o dia 1º de maio daremos entrada em Brasília. Acreditamos que, com o esforço do prefeito Nenzinho e do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, Barra do Corda será contemplado. Do Maranhão, foram seis cidades convidadas a participar deste congresso, deste seminário. Mas somente Barra do Corda teve a sua participação. O nome de Barra do Corda foi indicado pela Embratu por ser já uma cidade que está colocada no roteiro turístico nacional. O deputado estadual Rigo Telles falou ontem por telefone sobre a questão do turismo em Barra do Corda. Eu recebi o secretário de Cultura de Barra do Corda, Domingos Augusto, secretário de Administração, Francisco Santana, e juntamente tivemos com o secretário de Turismo de São Luís e de Cultura, o doutor Luiz Bucão, onde ele confirmou que Barra do Corda é uma região que está implantada no turismo do Maranhão, uma região central do Maranhão, uma região banhada por dois rios, rica num potencial turismo e nós vamos ter que explorar esse potencial turismo em Barra do Corda. Ele se comprometeu conosco, juntamente comigo e os dois secretários, que irá a Barra do Corda dia 3 de maio, aniversário de Barra do Corda, com uma equipe, fazer um levantamento em Barra do Corda, acompanhar o secretário de Cultura, olhar todos os principais centros turistas em Barra do Corda, e que neste momento aproveitem este canal de televisão, esta oportunidade que nos dão para pedir a todas as pessoas, aos artistas locais, que têm vocação para música, que se preparem, que vai ser instalado, vai ter um concurso de música no dia 3 de maio em Barra do Corda, que nesse concurso, o Corpo de Jurado vai de São Luís, onde irá escolher os melhores pessoas que viram a São Luís, e possivelmente poderão gravar um CD, e com esse CD aqui, nós já nos comprometemos, a nossa grande parcela de contribuição, para que essas pessoas possam gravar um CD, e que seja reconhecido, tanto no nosso estado do Maranhão, como a nível nacional, ou até internacional, se for possível. Então, queremos dar esta oportunidade, aos artistas locais do nosso município, que se preparem, que se preparem, procurem a Secretaria de Turismo, do município de Barra do Corda, e procurem mais informações, se preparem, que vai ter um dia 3 de maio, nós vamos juntamente aqui, com o Dr. Luís Bucão, Secretário de Cultura e Turismo do Maranhão, e a equipe de Corpo de Jurado, que irá fazer um levantamento, e escolher os melhores artistas, do município de Barra do Corda, ou da regional de Barra do Corda. E agora, você vai conferir, o calendário de eventos, e organizações culturais, que serão realizadas, nos meses de abril e maio, em Barra do Corda. A programação, começa no dia 21 de abril, com a apresentação, da peça, Paixão de Cristo, na sexta-feira santa. A apresentação, começa na Praça Melo Show, a partir das 9 da manhã, e termina no bairro Altamira, no Calvário. No dia 22 de abril, as comemorações, dos 500 anos, do descobrimento do Brasil, que é uma festa nacional, em Barra do Corda, será realizada, na Praça Melo Show, durante todo o dia, a partir das 9 da manhã. De 1º, a 13 de maio, acontece a Punga, Dança Afro Brasileira, tradicional, em Barra do Corda. A festa, vai ser realizada, no bairro Altamira, na Praça da Rodoviária. Dia 3 de maio, aniversário, de Barra do Corda, começando com Alvorada, e depois, comemorações, durante todo o dia, na Praça Melo Show, incluindo um festival de música, onde os vencedores, gravarão um CD, que será divulgado, em todo o Maranhão. E por hoje é só, o Jornal da Barra, fica por aqui. Estaremos de volta, na próxima edição. Boa noite, e até a próxima edição. Boa noite, você acompanha nesta edição, Operação de Fiscalização de Veículos, deixa motoristas, e proprietários, apreensivos, em Barra do Corda. Jovens, serão qualificados, a partir de segunda-feira, 10 de abril, nas escolas, em que estudam. O Jornal da Barra, desta sexta-feira, 7 de abril, Dia do Jornalismo, e também Dia Mundial da Saúde, está começando. Estamos de volta, hoje, 7 de abril, além de ser o Dia do Jornalismo, é também o Dia Mundial da Saúde. A enfermeira, doutora Raimundinha Abreu, dá algumas dicas, para homens e mulheres, neste dia. Muita gente pensa, que saúde, é apenas ausência de doença, mas saúde, de acordo com a Organização Mundial, de Saúde, é o complexo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E o que você aconselha, aos homens e às mulheres, no Dia Mundial da Saúde? Bem, nesse Dia Mundial da Saúde, eu aconselho as mulheres, de modo especial, para se prevenir, do câncer do colo do útero, e do câncer da mama. Como elas vão se prevenir, do colo do útero, e do câncer da mama? É justamente, do câncer do colo do útero, fazendo o seu preventivo, de seis em seis meses, na materno infantil, e do câncer da mama, ela é fazendo o autoexame, e periodicamente, fazendo outros exames da mama, como a ultrassonografia, a mamografia. O homem? O homem, ele vai se prevenir do câncer da próstata, após os 40 anos, que ele tem que fazer um toque retal, tem que fazer um exame de sangue, e outra sonografia. Só assim, ele poderá se prevenir do câncer da próstata, que é um dos cânceres, que mais tem atacado os homens. E na mulher, o câncer do colo do útero, e o câncer da mama. E em Barra do Corda, além dessa conscientização, que a senhora está fazendo hoje, para a população, que já foi realizado nesse sentido, para lembrar as pessoas, que é o Dia Mundial da Saúde. Bem, hoje, às nove horas, eu estive na FM de Tirana, onde o aluno do terceiro ano do curso de técnico de enfermagem, Claudiana, me entrevistou, sobre os diversos cânceres. E então, nós falamos, e mostramos a população, a comunidade que nos ouvia, de como devia se prevenir, quais eram os sinais de alerta, o que era importante, tudo a respeito dos cânceres, de modo especial, saindo o câncer do colo da mama, do colo do útero da mama, e também do pulmão, do cérebro, dos ossos, da pele, do sangue, enfim, todos os cânceres. e nós demos uma relação geral, dos sinais de alerta, dos diversos cânceres. Jovens começam a ser qualificados, a partir de segunda-feira, nas escolas. Além da qualificação, eles poderão também, treinar o voto, nas urnas eletrônicas. Iremos a todos os colégios de Barra do Coda, seja da rede pública municipal, estadual e da rede particular, para qualificarmos eleitoralmente, todos aqueles alunos, que vão fazer desde 16 anos, até o dia 1º de outubro. Nós iniciaremos a partir, já da segunda-feira, no colégio Isabel Cafeteira, pela manhã, e mais outros três colégios. E a gente queria, a colaboração, não só dos próprios alunos, porque nós iremos pessoalmente até eles, e não fazer com que eles venham até nós, mas também a colaboração dos pais, que incentivem, esse exercício da cidadania, dos seus filhos, a partir da eleição de 2000, em 1º de outubro. Com relação à entrega desses documentos? Bom, depois de feita esse requerimento, será encaminhado ao juiz eleitoral, que irá deferir ou indeferir o pedido, conforme for o caso. E aqueles deferidos, deverão estar recebendo os seus títulos eleitorais, mais ou menos, no mês de julho e agosto. Agora, eu queria também dizer, que na ida a todos esses colégios, nós iremos levar as urnas eletrônicas, que serão usadas para a eleição, porque o voto em barra do corda, será através da urna eletrônica, nós iremos levar todos os colégios, para aqueles que estiverem tirando os seus títulos, possam também ver, conhecer e aprender como se exercita o voto na urna eletrônica. Você vê a seguir, Blitz preocupa motoristas e proprietários de veículos que estão em situação irregular. As escolas em barra do corda estão investindo em esporte, como as escolas municipais. O Diocesano, que é uma escola particular, também não fica atrás. Este ano, está reformulando todo o seu quadro esportivo. Primeiro, precisa lembrar que não é uma novidade da nossa escola, é um costume de todas as outras escolas. A gente sabe muito bem que o esporte é de grande importância para o desenvolvimento físico, psíquico do jovem, do adolescente. É por isso que, tendo conhecimento disto, e sabendo o valor do esporte, o colégio está querendo investir neste aspecto. Tão importante para a formação integral da pessoa. E com relação ao espaço físico, o que está sendo feito para melhorar as condições do esporte no Diocesano? É, nós sabemos que caminhamos com bastante dificuldades, mas estamos fazendo aquilo que é possível. Já iluminamos o nosso ginásio, estamos procurando fazer tudo aquilo dentro das nossas possibilidades para que isso possa acontecer sempre com maior qualidade. Uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com as polícias militares civil, tem deixado motoristas apreensivos em Barra do Corda. A blitz que começou ontem pegou a todos de surpresa. Nem a Siretran local foi informada. Os veículos que passaram pela rotatória Pedro Mariano de Souza foram completamente vistoriados e não teve desculpa para quem estava sem documentação. Mototaxistas, motoqueiros, motoristas em geral que estavam irregular tiveram seu veículo detido. Além disso, estão sujeitos a pagar altas multas. Só mesmo os carros que compunham o cortejo fúnebre que passou pelo local é que compuseram uma pequena exceção. A operação atraiu muitos curiosos e o movimento hoje na 13ª Siretran foi intenso. Todos queriam regularizar documentos ou reclamar da ação policial surpresa. Principalmente os mototaxistas que foram multados por andarem com passageiros sem capacete. Essa iniciativa foi do diretor geral juntamente com o comandante geral da polícia militar, o secretário de segurança pública, o gerente de segurança pública e a polícia rodoviária. Nós apenas tomamos conhecimento já de última hora de que essa comitiva, essa contingente estava chegando aqui para fazer fiscalização no trânsito de Barra do Córdoba. Com relação à fiscalização, a 13ª Siretran sempre conscientiza a população dos seus deveres com relação à legislação de trânsito. Mas, para alertar os passageiros as coisas que estão faltando e como eles devem agir dentro do trânsito para que eles fujam das multas e também de deixar seus carros detidos com relação à fiscalização. Olha, sempre nós orientamos, o chefe da 13ª Siretran sempre tem orientado a comunidade e coordina no risco que eles correm em transitar nas vias públicas em situação irregular. Documentação do veículo atrasado, carteira de habilitação vencida ou mesmo não habilitados, às vezes até com carteiras de outro estado que a pessoa mora aqui na Embarra do Código vai tirar a carteira no Piauí que não justifica é uma infração, certo? Então, todo esse pessoal é orientado. E, inclusive, eu estou sendo sabedor de que a maioria das pessoas que transitam com veículos nas vias públicas de Embarra do Código ao tomar conhecimento que vazou as informações esconderam muitos motos taxistas que circulam irregularmente e com outros veículos também. mas não por falta de orientação que sempre nós os orientamos para que ande corretos que os seus documentos são atualizados para que não aconteça o que aconteceu hoje, ontem. Nós estamos percebendo que a maioria das multas é com relação aos mototaxistas ou motoqueiros que trazem os passageiros sem capacete. É, surgiu um boato uma certa ocasião passada de que tinha sido liberado o uso do capacete por parte dos passageiros. Algumas pessoas me procuraram aqui e eu informei que isso não existe porque trata-se de uma lei federal e para que essa lei seja desfeita tem que se passar pela Câmara dos Deputados um anteprojeto passar pela Câmara dos Deputados ser aprovado para que torne nulo essa lei então criar uma outra permitindo que o passageiro não use capacete. E isso também até que não seja nunca possível porque o passageiro é que deve ser protegido. Porque qualquer acidente que houver como já tem acontecido aí tanto o condutor da moto como o passageiro cai no asfalto bate com a cabeça no meio fio e é fatal. A CEMAR avisa a todos os consumidores que haverá falta de energia para manutenção de sexta para sábado mais precisamente na madrugada deste sábado de 5h30 até as 8h30 da manhã. E por hoje é só o Jornal da Barra fica por aqui. Boa noite bom final de semana e até a próxima edição. Estamos de volta começa a sair dinheiro do programa Brasil Empreendedor algumas pessoas já começaram a receber e o secretário de administração Francisco Santana fala sobre o andamento do programa. O programa Brasil Empreendedor eu acredito que ele nós podemos considerar satisfatório para a Barra do Corda né? Depois da de um contato que nós tivemos direto com o Ministério em Brasília quando falamos direto com o coordenador nacional do programa Brasil Empreendedor e a nível de Estado com a superintendência e o governo estadual nós acreditamos que a coisa já está melhorando. Melhorando por quê? Porque já fizemos a capacitação de uma boa demanda e essa demanda já foi está começando a ser atendida já pelos bancos né? O Banco Nordeste já começou a atender aí a turma do setor informal essa semana algumas pessoas já começaram a receber seus dinheirinhos né? Então a gente acredita que o processo está em andamento estamos com um pequeno problema é com relação ao atendimento do setor formal por parte do Sebrae já pedimos ao Sebrae que faça que melhore o atendimento ao setor formal é o Sebrae terceirizou uma empresa para fazer elaborar os projetos em Barra do Corda e essa empresa ainda não parece dando taco totalmente organizada para começar a fazer o atendimento a aquelas pessoas que já estão capacitadas mas nós estamos acompanhando o gerente do Sebrae em Corda deve estar vindo a Barra do Corda hoje a pedir que ele viesse para nós conversarmos em cima disso aí e a gente espera que o cidadão do setor formal seja atendido com a máxima urgência possível né? E a outra coisa que de uma certa forma nos alegra é que o BASA também está começando a abrir suas portas para atender a demanda em Barra do Corda nós tivemos essa semana em Grajaú sábado passado no lançamento da colheta de uma safra lá em Grajaú que por sinal valeu a pena para aquelas pessoas que foram visitar quando ali nós encontramos o gerente do BASA da agência de Coroatá que cuida da jurisdição nós estamos na jurisdição daquela agência Barra do Corda e ele já disse que está interessado em atender também a demanda do programa Brasil Empreendedor em Barra do Corda isso nos alegra né? porque já é mais um banco a Caixa Econômica está atendendo um segmento o Banco do Brasil está também começando a se articular para fazer o atendimento e já tem atendido também o Banco do Nordeste já tem feito o atendimento e é mais um parceiro do setor financeiro para atender a demanda em Barra do Corda com isso quem vai atender mais quem vai ter mais o sucesso é a sociedade organizada e a gente pede aproveita isso aqui para reforçar o nosso pedido a classe organizadora do setor formal que é a associação comercial sem uma associação comercial devidamente atuante não tem empresário forte no que diz respeito na busca desses seus benefícios e o presidente do Conselho Municipal de Trabalho fala sobre a política agrícola do programa Brasil Empreendedor olha as novidades que nós temos no setor rural é que o nosso sindicato criou a secretaria específica de política agrícola e de política agrária agora no ano de 1999 em janeiro de 1999 nós assumimos essas secretarias e dentro dessa secretaria nós temos desempenhado um papel mais ou menos satisfatório com algumas dificuldades que sempre existem mas a gente está disposto a vencer os obstáculos então tem sido que nós estamos fazendo isso já se voltemos para o setor financeiro do nosso município alcancemos alguns espaços mas ainda precisa melhorar bastante o atendimento aos pequenos produtores que nós somos representantes dos pequenos produtores desde que estamos do sindicato dos trabalhadores rurais então nós estamos com a boa parceria os companheiros que fazem parte do Conselho Municipal de Trabalho estão nos ajudando e nós estamos participando do Farol do Desenvolvimento que é um movimento que tem trazido muitas esperanças para o desenvolvimento rural do nosso município alunos começam a ser qualificados nas escolas a primeira escola a receber a equipe do cartório eleitoral foi a escola municipal Isabel Cafeteira 38 alunos no turno vespertino já foram qualificados na escola apesar da qualificação o que mais chama a atenção dos alunos é a urna eletrônica que foi instalada na escola Isabel Cafeteira e será instalada em todas as outras escolas no início eles ficam com receio mas depois tudo muda de figura e torna-se uma diversão todos acharam fácil mesmo porque se errarem o voto poderão corrigir a qualificação foi realizada em outra sala e todos os alunos foram atendidos com rapidez e eficiência pela equipe do cartório eleitoral eles irão receber os documentos na própria escola tudo com rapidez e segurança e atenção a todos os comerciantes e prestadores de serviço todos tem até o dia 30 de abril deste corrente ano para poderem fazer a retirada dos documentos do Alvará o Alvará da licença de funcionamento até o dia 30 de abril após isso a pessoa que não retirar o seu documento sua licença poderá sofrer fiscalização tributária do município e também para retirar o documento poderá pagar multas avisa a Secretaria Municipal de Finanças e você vê a seguir duas pessoas envolvidas num grave acidente todas deveriam ser retiradas para São Luís mas a cirurgia complicada foi feita em Barra do Corda no hospital Acris e Figueira E uma dica para você que gosta de cozinhar começa amanhã na ABB um curso especializado em culinária na área de doces e salgados a novidade é a cobertura marmorizada de bolos confeitados o curso de culinária ministrado por Dona Glória acontece na ABB a partir de amanhã além de doces e salgados a novidade será a cobertura para bolos marmorizada a inscrição custa 30 reais e pode ser paga ao final do curso que começa na terça-feira e termina no sábado com expedição de certificados e apostilas olha o curso ele inclui doces decorados bolos confeitados vários modelos de salgadinho e tortas frias é um curso profissionalizante que a apostilha completa está tudo na apostilha dá para você arrumar uma festa de 15 anos casamento um coquetel porque inclui tudo a partir dos doces é festa de criança também inclui os docinhos inclui a sobremesa inclui os salgados os bolos confeitados e com relação ao bolo confeitado o que muitas pessoas querem saber é se há algum tipo de cobertura novo sem ser aquele clássico que nós conhecemos que é o glacê feito de clara com açúcar sim olha a gente trabalha com o glacê marmorizado inclusive a gente não trabalha com esse glacê mais com o glacê de clara de ovos aquilo ali a gente está trabalhando agora com gordura vegetal leite de coco leite condensado é uma coisa bem diferente bem moderna e para as pessoas que estão interessadas como é que elas devem fazer para fazer suas inscrições e participar desse curso olha as inscrições estão sendo feitas aqui na praça Melo Show e a gente vai estar aqui a equipe do curso vai estar aqui hoje amanhã até meio dia agora quem não fizer a inscrição até meio dia pode fazer só na hora deixar para ir na hora não tem problema a gente recebe de qualquer maneira então o curso vai ser realizado na BB amanhã dia 11 3 horas da tarde é e num dia de domingo um acidente duas pessoas ficaram com pernas e braços quebrados o ortopedista recém contratado pela prefeitura entrou em ação e as cirurgias que deveriam ser feitas em São Luís ou outra cidade maior foram feitas em Barra do Corda os dois rapazes que são primos passam bem o acidente entre o carro e uma bicicleta deixou os dois rapazes que iam na bicicleta com várias fraturas graves os dois são primos e depois de operados estão no mesmo quarto essas cirurgias ortopédicas marcam uma nova fase na saúde municipal meu nome é Damião Lima de Souza vou completar 22 anos agora no dia 28 de junho e queria mandar uma mensagem também para esses modoqueiros motoristas de carro que respeitem o trânsito vejam a situação da gente que isso que aconteceu com a gente não quero que chegue a acontecer mais com ninguém que respeite respeitando o trânsito é muito bom abaixo de Deus tem esse doutor que chegou agora deu conta do serviço da gente aqui mas se a base de Deus não fosse ele a gente não sabia o que seria da gente então a gente pede muito cuidado nos trânsitos do policialmente também que dê orientação no trânsito para todos que eles vendo isso em mim e nesse outro primeiro eu sei de exemplo para todos você trabalha de que Damião? meu serviço é lavrador trabalha em qual interior? estava trabalhando em Gênesco Papo dos Vieiros eu vim embora para cá fui acidentado estou agora na situação por hoje é só o Jornal da Barra fica por aqui boa noite e até a próxima edição estamos de volta com a edição do Jornal da Barra e você vai acompanhar ainda nesta edição uma entrevista por telefone com o deputado estadual Rigo Teles um dos maiores problemas na saúde em Barra do Corda é com relação a dificuldade de se conseguir sangue para os pacientes que necessitam de última hora é uma loucura e as pessoas ficam nos meios de comunicação atrás de doadores de sangue esse problema vai acabar em Barra do Corda com a instalação da agência transfusional de sangue e a responsável pela agência doutora Ciane Guerra dá maiores informações a prefeitura de Barra do Corda nas pessoas do prefeito Nenzinho a secretaria de saúde doutora Linda Costa Truvão Abigail Cunha deputado Rigo Teles e os demais profissionais de saúde tem se empenhado bastante na conquista de uma agência transfusional para o município de Barra do Corda para tanto a prefeitura entregará no próximo dia 3 de maio aniversário da cidade a nossa tão sonhada agência transfusional o que é uma agência transfusional? é uma unidade estruturada com equipamentos e pessoal treinado com a capacidade capacitada para fornecer sangue de qualidade para o município em parceria com o Emomar o Emomar realizará todos os testes sorológicos garantindo essa qualidade através de exames para sífilis hepatite AIDS malária e entre outros e a agência de Barra do Corda fará os testes de compatibilidade e com relação a pessoa interessada em doar sangue nós sabemos que esse sangue ele vai para São Luís e depois volta completamente preparado é isso? o processo se dará da seguinte forma em uma data fixada a equipe da Emomar virá ao município e nós divulgaremos faremos campanha chamando a população a comunidade para que venha doar o sangue amostras desse sangue serão enviadas para São Luís onde serão realizados esses testes que falamos há pouco os requisitos para que uma pessoa possa ser doadora de sangue o principal requisito é que ela goze de boa saúde vamos falar agora diretamente de São Luís por telefone com o deputado estadual Rigo Teres boa noite deputado boa noite Alisângela boa noite telespectadores da TV Mearim de Barra do Corda deputado nós estamos sabendo que tem novidades chegando para a zona rural de Barra do Corda mais telefones públicos é isso? Ora Alisângela e telespectadores da TV Mearim nós tivemos já fizemos algumas indicações para o superintendente da Telemano Maranhão Dr. Heitor Barbosa Pires Júnior solicitando telefone público para os povoados de Barra do Corda e é de extrema necessidade telefone em todos esses povoados que são grandes povoados do município de Barra do Corda como já foi pedido para o povoado Desejo para o povoado Cacau Anapurôs Agrovila Boa Sorte Cajazeira BR Cajazeira Cajazeira 2 Centro do Marculino Centro do Roque Clemente Ipiranga São Gonçalo São José dos Pacheco São Maúma Três Lagos do Manduca como a primeira solicitação no ano passado fizemos ao superintendente da Telemar para que fosse instalado telefone público no município de Barra do Corda nós fomos atendidos hoje o município de Barra do Corda se encontra com bastante telefone público espalhado no centro da cidade em todos os bairros da zona urbana do município de Barra do Corda e estivemos com ele estamos lutando para que também seja servido a zona rural também deste grande município de Barra do Corda que necessita desses telefones públicos deputado continuando e agora mudando de assunto sabemos que hoje o senhor foi felicitado por todos os outros deputados e também por pessoas aí de São Luís e nós aqui estamos também de parabéns porque saiu o resultado da pesquisa que tem maior credibilidade no Brasil a pesquisa isto é Brasmarketing apontando os melhores prefeitos do Maranhão Ceará e Piauí a colocação do prefeito Nezin de Barra do Corda ficou em segundo lugar o prefeito Nezin tirou o segundo lugar com 85,4% de aprovação quais são as suas palavras com relação a isso? Olha, para nós isso é muito bom é gratificante devemos agradecer a Deus e principalmente ao povo de Barra do Corda porque no momento que o povo de Barra do Corda escolher ir para liderar o seu município com os deveres de um administrador municipal então o prefeito Nezin Mariano de Sousa com esse índice de aprovação de 85,4% eu quero neste momento parabenizar o prefeito pelo seu grande trabalho parabenizar a sua grande equipe mas principalmente parabenizar o povo de Barra do Corda que souberam escolher o seu líder souberam escolher o seu administrador para o seu município neste momento as pessoas todas estão de parabéns por esse índice de aprovação são 12 municípios 12 maiores municípios do estado do Maranhão o prefeito de Barra do Corda Barra do Corda lidera no segundo lugar dentro do estado do Maranhão a todas as pessoas eu só tenho que parabenizar tá certo deputado nós agradecemos sua participação no jornal da TV Mearim esperamos que o senhor possa contar conosco mais vezes e falar a população de Barra do Corda obrigado quem é assinante quem é assinante da revista isto é recebeu hoje juntamente com a revista o encarte da pesquisa o resultado da pesquisa isto é Bras Market com os melhores prefeitos do Ceará Maranhão e Piauí vamos ver os resultados da pesquisa para os melhores prefeitos os 12 melhores do Maranhão em primeiro lugar liderando o ranking o prefeito de Santa Inês Valdivino Cabral filho do PFL o índice de aprovação de 94,2% em segundo lugar está Barra do Corda o prefeito Manuel Mariano de Souza Nenzim do PFL com o índice de aprovação de 85,4% terceiro lugar aparece a cidade de Codó administrada pelo prefeito Ricardo Ascher do PSD com o índice de aprovação de 78,4% quarto lugar para a cidade de Bacabal com o prefeito José Vieira Lins do PTB o índice de aprovação de 76,2% São Luís aparece em quinto lugar com o prefeito Jackson Lago do PDT o índice de aprovação do prefeito é de 77,7% Santa Luzia em sexto lugar com o prefeito Iusemar Oliveira Dutra do PFL com o índice de aprovação de 75,5% em sétimo lugar está a cidade de Pinheiro administrada pelo prefeito José Genese do PSDB o índice de aprovação do prefeito é de 73,7% em oitavo lugar a cidade de Imperatriz com o prefeito Hildo Marques do PMDB índice de aprovação do prefeito é de 74,8% em nono lugar aparece o município de São José do Ribamar administrado pelo prefeito José Câmara Ferreira do PFL índice de aprovação do prefeito é de 68,4% em décimo lugar o município de Caxias administrado pelo prefeito Hélio Queiroz do PSDB o índice de aprovação do prefeito é de 50,3% em décimo primeiro lugar no Maranhão está a cidade de Açailândia administrada por Deusdete Alves Sampaio do PMDB o índice de aprovação do prefeito é de 38,8% em décimo segundo lugar a cidade de Timon com o prefeito Sebastião de Deus do PFL o índice de aprovação é o menor 33,9% a Secretaria Municipal de Saúde a partir deste sábado 15 de abril estará dando início a campanha de multivacinação para idosos a partir de 60 anos a novidade é a vacina contra a gripe entre outras que os idosos irão receber também as crianças de 0 até 2 anos de idade farão parte da campanha de vacinação recebendo a vacina contra a influenza contra a gripe a nossa prioridade hoje os idosos nós vamos começar a nossa campanha que vai começar no dia vai se estender do dia 17 de abril ao dia 30 mas aqui em Barra do Corvo nós faremos sábado e a nossa população alvo são os idosos aquelas pessoas que tiverem 60 anos de idade devem comparecer aos postos de saúde para ser vacinados contra a febre amarela contra a influenza que é a vacina da gripe e contra o tétano certo? nós temos também que vai ser disponível para a nossa população as nossas crianças menores de um ano a criança que tiver dois meses quatro meses seis meses ela será também vacinada com a vacina da influenza e também aquelas crianças de um ano até um ano e 11 meses essa vacina ela será inserida no programa daqui a alguns meses como sendo de rotina então não precisa ninguém ficar preocupado porque o seu filho não tomou essa vacina porque ela vai ser de rotina aqui no serviço materno infantil então nesse dia sábado a gente pede que as mães levam suas crianças seus neném aqueles meninos de dois de quatro de seis meses um ano até um ano e onze meses para serem vacinados a gente agradece a população pede o apoio de todos inclusive a prefeitura municipal comando o prefeito Manuel Mariano de Souza que sempre deu esse apoio para nós aqui na Secretaria de Saúde nós estamos propondo a alcançar a meta desejada pelo Ministério da Saúde para vacinar todos os idosos a partir de 60 anos que é nove mil trezentos e vinte e cinco idosos e vai se estender na zona urbana e zona rural a gente pede carecidamente que os idosos que foram vacinados ano passado que levem seu cartão e por que o Ministério está fazendo essa vacina maior de 60 porque o indivíduo maior de 60 anos ele tem as suas resistências orgânicas diminuídas então o Ministério quer aumentar a sobrevida desses pacientes também vai ser implantada agora a vacina contra hemófilos influenza B a gripe para criança dois meses quatro meses seis meses de vida e de um ano até um ano e onze meses de idade a relação dos postos de vacinação estará sendo divulgada durante a programação da TV Mearim haverá postos nos bairros Trisidela Centro e bairro Altamira o Hospital Materno Infantil também estará oferecendo a vacinação para crianças de dois, quatro, seis meses de um ano e um ano e onze meses e também fora essas crianças somente idosos a partir de 60 anos de idade por hoje é só o Jornal da Barra fica por aqui boa noite e até a próxima edição o Jornal da Barra Brasil 500 anos o Brasil fará 500 anos são 500 anos de descobertas lutas batalhas invasões e transformações no entanto sua história começou bem antes desses 500 anos parabéns Brasil Boa noite começa neste dia 15 a campanha de vacinação para idosos com mais de 60 anos e crianças menores de dois anos deputado estadual Rigo Teres é eleito presidente da comissão de finanças orçamento e fiscalização na Assembleia Legislativa falta água por tempo indeterminado em Barra do Corda você vê nesta edição a estação a estação de tratamento de água em Barra do Corda está sem funcionar desde que um raio caiu gerando a sobrecarga nos equipamentos o que ocasionou a falta d'água em todo o município ultimamente a CAEMA aqui na cidade de Barra do Corda está tentando da melhor maneira possível de abastecer a população de Barra do Corda nós estamos com uma dificuldade no momento que ocorreu no nosso sistema elétrico da estação de tratamento e captação da companhia de água esgotos do sistema de Barra do Corda aconteceu o que? caiu um raio na nossa carga elétrica trifásica de onde as compensadoras que recebem a carga para as bombas de 100 HP queimou e eu peço a consciência a eu peço a consciência a população e a paciência também para que nós possamos realizar o nosso trabalho o mais rápido possível eu trouxe uma equipe técnica de São Luiz de onde nós pegamos o nosso quadro de comando de onde deu defeito nos cabos elétricos e já potenciamos para ajeitá-lo estou indo a São Luiz agora pela madrugada certo e vou fazer o possível para que eu possa solucionar esse problema rápido rápido porque a cidade já está sem água então eu peço a população que tenha um pouco de paciência e que nos ajude nesse caso é um caso difícil de onde que temos duas compensadoras de 100 CV que estão queimadas as bombas estão todas paradas porque nós não temos como funcionar as bombas sem as compensadoras certo mas já estou solucionando junto também com ajuda já contactei com o nosso com o nosso regional que é o doutor Maurício já contactei também com o São Luiz e estamos esperando para que eu possa resolver esse caso a prefeitura municipal já se encarregou de ajudar financeiramente a CAEMA para que o problema seja solucionado o mais rápido possível e a população não venha sofrer muitos dias com a falta d'água mas segundo nos afirmou o encarregado da CAEMA em Barra do Corda o problema não é nem tanto de questão financeira e sim técnico de resolução de responsabilidade da CAEMA se a CAEMA tiver equipamentos disponíveis para ceder em Barra do Corda de qualquer outra estação o problema será resolvido até rapidamente no máximo sábado ou domingo as bombas estarão funcionando se não vamos esperar técnicos para poderem fazer toda a recuperação das peças que estão queimadas até agora nós tentamos entrar em contato com o gerente da CAEMA mas não há nenhuma posição com relação ao abastecimento d'água em Barra do Corda enquanto isto vamos nos virando da maneira que podemos a partir de 15 de abril começa a campanha de multivacinação para idosos a partir de 60 anos serão vacinadas também crianças até 2 anos de idade a enfermeira coordenadora da campanha Márcia fala sobre o assunto nós estamos propondo alcançar a meta desejada pelo Ministério da Saúde para vacinar todos os idosos a partir de 60 anos que é 9.325 idosos e vai se estender na zona urbana e zona rural a gente pede carecidamente que os idosos que foram vacinados ano passado que levem seu cartão e por que o Ministério está fazendo essa vacina maior de 60 porque o indivíduo maior de 60 anos ele tem as suas resistências orgânicas diminuídas então o Ministério quer aumentar a sobrevida desses pacientes também vai ser implantada agora a vacina contra hemófilos influenza B a gripe para criança 2 meses 4 meses 6 meses de vida e de 1 ano até 1 ano e 11 meses de idade e com relação as pessoas que tem menos de 60 anos por exemplo mais de 30 e as crianças com mais de 2 anos muita gente quer se vacinar também contra a gripe que é uma doença que atinge a toda a população por que essas pessoas não podem ir aos postos para fazer a vacinação como eu já expliquei anteriormente quando o Ministério se propõe a determinar essa meta porque estudos foram realizados e observa-se que as crianças com mais predisposição a adoecer são as crianças menores de 2 anos com gripe e também a idade maior de 60 anos então a gente está esperando que o Ministério posteriormente divulgue essa campanha para toda a população no dia 15 de abril sábado receberão as doses de vacina os idosos com mais de 60 anos de idade e as crianças de 0 até 2 anos de idade com a idade especificada pela campanha de multivacinação então esses idosos receberão as doses contra a febre amarela tétano e influenza que é a gripe as crianças serão vacinadas contra a gripe e a vacina própria para crianças de 0 a 2 anos atenção para a divulgação dos pontos de vacinação bairro 13 dela escola Senec no bec escola Aurora Falcão na escola Ebenezer escola Enoque Vieira escola Ardaleão Pires igreja Pentecostal na rua Rio Tefé igreja Católica na Cerâmica e escola na Vila Nenzim no bairro do centro no hospital materno infantil na Eissucã na igreja Assembleia de Deus do Tamarindo na Secretaria Municipal de Saúde e na Peixaria do METMET quase no sítio no bairro Altamira Caique Igreja Católica Nossa Senhora das Dores Igreja Assembleia de Deus do Piquezinho Igreja Assembleia de Deus da Vila Nair Igreja Assembleia de Deus na Altamira 1 e escola Emídia Brandes da Coab serão vacinadas crianças de 2, 4, 6 meses de idade de 1 ano e 1 ano e 11 meses e maiores de 60 anos Atenção comunicamos a todos os prestadores de serviço e comerciantes em geral que eles têm até o dia 30 de abril deste ano para retirarem os documentos de licença para funcionamento os alvarás estarão à disposição até o dia 30 após esta data os comerciantes e prestadores de serviço poderão sofrer fiscalização tributária do município e também para retirar o documento poderão pagar multas o Jornal da Barra volta dentro de instantes Estamos de volta com a edição do Jornal da Barra faleceu na madrugada de hoje a senhora Luzia Farias de Macedo de 48 anos de idade Luzia era vereadora no município de Genipapo dos Vieiras Luzia Farias de Macedo era conhecida como Luzia do Magalhães ela foi acompanhar o filho até Teresina e por fatalidade sofreu um ataque cardíaco antes de chegar ao hospital ela morreu a chegada do corpo estava prevista para as 5 da tarde em Barra do Corda Luzia era vereadora em Genipapo dos Vieiras e será enterrada naquele município A pedido dos telespectadores do Jornal da Barra vamos divulgar novamente a pesquisa realizada pela revista Isto é o Instituto Bras Market de Pesquisa que avaliou os prefeitos das maiores cidades de Maranhão Ceará e Piauí A revista diz que a governadora Rosiana Sarney pode rir à toa no Maranhão 5.133 eleitores foram entrevistados deles 87,5% aprova a administração de Rosiana Sarney no ranking dos prefeitos aparece em primeiro lugar o prefeito de Santa Inês Valdivino Cabral filho do PFL com 94,2% de aprovação em segundo lugar está a cidade de Barra do Corda administrada por Manuel Mariano de Souza o prefeito Nezin do PFL com o índice de aprovação de 85,4% terceiro lugar a cidade de Codó administrada por Ricardo Ascher do PSD o índice de aprovação do prefeito é de 78,4% em quarto lugar está o município de Bacabal com o prefeito José Vieira Lins do PTB o índice de aprovação de José Vieira é de 76,2% em São Luís Jackson Lago no quinto lugar com o índice de aprovação de 77,7% no município de Santa Luzia em sexto lugar aparece o prefeito Iusemar Oliveira Dutra do PFL com o índice de aprovação de 75,5% em sétimo lugar está a cidade de Pinheiro com o prefeito José Genese do PSDB o índice de aprovação do prefeito é de 73,7% em oitavo lugar no Maranhão aparece a cidade de Imperatriz com o prefeito Hildon Marques do PMDB o índice de aprovação do prefeito é de 74,8% em nono lugar a cidade de São José do Ribamar administrada por José Câmara Ferreira do PFL índice de aprovação de 68,4% em Caxias décimo lugar o prefeito Hélio Queiroz do PSDB com o índice de aprovação de 50,3% em décimo primeiro lugar a cidade de Açailândia com o prefeito Deusdete Alves Sampaio do PMDB o índice de aprovação é de 38,8% e em Timon décimo segundo lugar o prefeito Sebastião de Deus do PFL índice de aprovação de 33,9% ontem 11 de abril de 2000 foi instalada a comissão de orçamento finanças e fiscalização da Assembleia Legislativa do Maranhão na mesma oportunidade foi realizada a votação que elegeu presidente e vice-presidente da comissão e o resultado ficou assim para presidente o deputado estadual Rigo Teles que está de parabéns para vice-presidente o deputado estadual Estênio Rezende na próxima edição você acompanha uma reportagem sobre a instalação da agência transfusional de sangue em Barra do Corda e a importância de ser doador por hoje é só boa noite e até lá Boa noite começa o seminário construindo a cidadania das crianças e adolescentes alunos da escola de Ocesano preparam trabalho sobre a campanha da fraternidade continua o curso de culinária na ABB em instantes estaremos de volta com mais notícias estará sendo inaugurada no dia 3 de maio dia do aniversário de Barra do Corda uma agência transfusional de sangue que vai melhorar e muito atendimento ao usuário da saúde Barra Cordense doar sangue não emagrece não engorda pelo contrário é um ato de solidariedade e faz com que as pessoas possam também ajudar a salvar vidas Inês você já precisou de sangue alguma vez para você mesmo não para o meu filho e aí foi difícil para você conseguir esse sangue no momento sim logo depois depois não porque o acidente foi à noite não tinha assim pessoas que tivessem disponível para doar o sangue a gente precisou e se não fosse essa doação de sangue ele teria sobrevivido ele só sobreviveu por causa dessas duas bolsas de sangue que foi até Piritoró lá em São Luís já tinha sangue esperando por ele e o que você deixa dito para as pessoas que tem vontade de doar sangue mas às vezes tem medo acham que doar sangue faz mal eu acho que a pessoa não tem que ter medo tem que procurar mesmo doar sangue porque está ajudando a salvar a vida a gente não sabe o dia de amanhã se hoje eu estou doando amanhã eu posso precisar disso e doar sangue é salvar uma vida e você se sente mal quando você doa sangue você já notou que você engorda ou emagrece ou fica anêmica por doar sangue não, não pelo contrário doar sangue não tem nada disso não prejudica nada na gente a saúde nada e qual é o conselho que você daria para as pessoas que tem vontade de doar sangue mas às vezes tem medo há que procure imediatamente o banco de sangue no dia 3 de maio aniversário da cidade Barra do Corta vai ganhar inúmeros presentes da administração municipal um deles é a instalação da agência transfusional de sangue que vai funcionar no hospital materno infantil e você deve ser doador porque você pode precisar amanhã você ou qualquer um de seus familiares doar sangue é regar a vida e todas as pessoas devem estar preparadas para doar e receber sangue doar sangue não afina e nem engrossa todos de 18 a 60 anos que gozam de boa saúde podem fazer doação e ajudar outras pessoas a sobreviverem doar sangue não engrossa não enralece não afina só revitaliza os tecidos e o volume retirado ele é reposto em 24 horas com uma alimentação normal nós convidamos toda a população de Barra do Corta a se comprometer com essa grande conquista do município que é o teu sangue de qualidade para que beneficiará toda a comunidade de Barra do Corta alunos da escola de Ocesano estão realizando um trabalho sobre a campanha da fraternidade deste ano hoje um grupo de alunos entrevistou o vice-prefeito Gael Lobão os alunos estão entrevistando representantes de todos os segmentos sociais de Barra do Corta para a elaboração do trabalho que fala sobre a campanha da fraternidade o entrevistado de hoje por uma equipe de alunos do ensino médio foi o vice-prefeito Gael Lobão após todas as entrevistas serem colhidas eles elaborarão informativos que serão apresentados a toda a sociedade importante sim porque dá a oportunidade de haver uma integração entre aqueles que tem e aqueles que nada tem uma oportunidade então de contribuir para que haja um equilíbrio então a própria sugestão de que não haja exclusão faz com que nós nos comprometamos em nos juntar àqueles que são menos favorecidos para que esta exclusão seja eliminada continua o curso de culinária na área de doces e salgados na Associação Atlética Banco do Brasil muitos alunos barracordenses estão participando o curso conta com o apoio da Secretaria de Ação Social os alunos estão aprendendo a fazer doces e salgados eles começaram pelos doces mais simples feitos com anilina muito gostosos e lindos para decoração de festas o curso vai até sábado e todos os alunos receberão o certificado olha hoje a gente está fazendo o docinho decorado e quando terminar essa aula a gente vai fazer mais o pastel português porque todas as tardes são duas e três aulas por tarde e as alunas eu estou achando as alunas do Barra do Corda muito inteligentes viu apesar de ser a primeira vez que elas estão fazendo os docinhos decorando já tem umas aí que está bem perfeita mesmo não esqueça que neste sábado dia 15 haverá campanha de vacinação para idosos maiores de 60 anos e crianças de 0 a 2 anos de idade portanto não perca a oportunidade de você idoso ir se vacinar e você mãe levar sua criança de 0 a 2 anos que tenha 2, 4, 6 meses 1 ano e 1 ano e 11 meses vamos para um breve intervalo e em instantes voltaremos o secretário de cultura do Maranhão fala sobre as programações em Barra do Corda incluindo o aniversário da cidade a apresentação da peça Paixão de Cristo e a punca que vai ser realizada no bairro Altamira olha a prefeitura de Barra do Corda está preparando já o grande espetáculo o maior espetáculo espetáculo cênico do Maranhão que é a Paixão de Cristo nós falamos em 110 participantes 110 atores na verdade vão ser 130 participantes da peça e o espetáculo será realizado às 9 da manhã depois do espetáculo da Semana Santa já vamos no dia 22 no aperto não dá nem para chegar tirar a ressaca o cansaço vamos trabalhar em cima do descobrimento do Brasil vamos começar com a Alvorada às 6 da manhã no Alto do Calvário e pela manhã faremos o trabalho e a realização da programação com as escolas do município e do estado essa programação está envolvida mais pela Secretaria Municipal de Educação com a dona Nilva e seus assessores mas que na coordenação da Secretaria Municipal de Cultura no dia 1º de maio já vamos começar a Punga no Morro da Altamira no dia 3 já vamos ter o aniversário de Barra do Corda com o Festival da Música Popular de Barra do Corda onde vamos ter a participação dessa vez especial com os jurados vindo de São Luís os primeiros colocados de acordo com o Secretário Municipal desculpe de acordo com o Secretário de Cultura do Estado o Bocão e o Deputado Rigo Teles nós daremos a premiação da gravação de um CD com os primeiros classificados o Secretário de Cultura do Maranhão participou de vários seminários a respeito de turismo e meio ambiente mostrando a cidade de Barra do Corda para isso ele levou um pequeno documentário elaborado pela equipe da TV Merim Música A cidade de Barra do Corda tem 164 anos de história e tradição localizada na região central do Maranhão a 460 km da capital São Luís desponta como um dos mais bonitos recantos do sertão maranhense ninho de esperanças que a mora encerra já dizia o poeta cercada pelos rios Corda e Mearim Barra do Corda traz em seu seio belezas imensuráveis como a cachoeira do rio Corda na reserva indígena dos Guajajara a 18 km da cidade ao longo dos rios Corda e Mearim a paz e a serenidade junta-se a alegria dos Balneários outro grande atrativo da cidade é o Carnaval Cordino considerado como um dos melhores do interior maranhense e o público de cerca de 15 mil pessoas vem aumentando a cada ano com a forte influência religiosa católica e a determinação do artista plástico do Maranhão premiado internacionalmente no Festival de Gramados Os jovens artistas participam de um projeto iniciado há 22 anos atrás com o objetivo de diminuir a criminalidade e o uso de drogas o projeto transformou-se no maior espetáculo cênico ao ar livre do interior contando hoje com a participação de 110 atores a encenação da Paixão de Cristo acontece anualmente toda a Semana Santa A miscigenação cultural presente no Brasil é fator de união também em Barra do Corda a comunidade negra comemora a abolição da escravatura com a festa da Punga dança afro-brasileira realizada de 1º a 13 de maio nos festejos juninos os grupos folclóricos participam em massa dos eventos promovidos pela prefeitura o concurso de quadrilhas movimenta toda a população a competição mais esperada é a corrida de jegues dar na fé de caramba de rua a apresentação do boi brilho da Barra também é tradicional em Barra do Corda sempre tem festa e alegria o turista pode participar de torneios de férias canoagem atividades de natação e muita diversão e atenção para esta nota de utilidade pública Enelbergues Vieira dos Santos e Eleusina Vieira dos Santos vieram do Rio Maria no Pará e estão à procura de sua mãe que mora aqui em Barra do Corda o nome dela é Evangelina Vieira dos Santos que aparece na foto essa foto já é antiga e se você conhece Evangelina Vieira dos Santos que mora aqui em Barra do Corda avise-a que seus filhos estão à sua procura estão hospedados no dormitório Damasceno na Altamira por hoje é só a edição do Jornal da Barra fica por aqui boa noite e até a próxima edição Boa noite Deputado Estadual Rigo Teles fala sobre implantação do PROCAD Programa de Capacitação de Docentes em Barra do Corda Unidade Básica de Saúde será inaugurada no bairro Trisidela no dia do aniversário da cidade dia 3 de maio a peça Paixão de Cristo será apresentada na sexta-feira dia 21 de abril estaremos de volta dentro de instantes estamos de volta com a edição do Jornal da Barra sábado 15 de abril a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal começaram a realização da campanha de multivacinação para idosos e para crianças de 2, 4, 6 meses 1 ano e 1 ano e 11 meses a meta ainda não foi atingida mas a campanha de vacinação continua e vai se estender também até a zona rural a Secretária de Saúde Olinda Trovão fala sobre o assunto não conseguimos adquirir os resultados como a gente tinha planejado nós temos uma meta tudo na nossa vida que a gente faz nós temos que fazer metas e planejamento e hoje aqui no município do Barra do Corda eu tenho 4.843 idosos pessoas de 60 anos a mais então essa vacina influenza é exclusiva para essas pessoas idosas de 60 anos a mais esta vacina previne você de adoecer com frequência e lhe dá mais resistência orgânica certo você o idoso que fuma que só vive espirrando com catarro no peito certo então essas pessoas feito o cálculo do Ministério da Saúde são as que mais precisam dessa vacina e não sei por que aqui no nosso município nossos idosos não estão procurando os postos de vacina eu gostaria de dizer pedir encarecidamente a todos os familiares que tivessem seus idosos a partir de 60 anos levassem ao posto de saúde para que esse idoso tomasse a vacina hoje nós vamos ter um posto de saúde na Secretaria de Saúde nós vamos ter um posto de saúde na EISUCAM e vamos ter um posto de saúde volante nós vamos andar agora no banco hoje dia 17 tem um posto lá na Caixa Econômica e eles vêm fazer esse volante para a gente poder conseguir essa meta e vacinar nossos idosos que realmente precisam essa vacina ela não mata de maneira alguma ela faz aumentar a resistência do seu organismo do mesmo jeito do idoso a nossa preocupação nossas crianças que adoecem com frequência de dois meses até um ano e onze meses também deve tomar essa vacina que é a influência que é contra a meningite nós tivemos óbitos mês de janeiro março até agora nós temos tido óbitos de crianças que morrem aqui em Barra do Corda com a meningite então essa vacina é pra isso se você tem seu filho e ainda não vacinou então leve ao posto de saúde no materno infantil na EISUCAM e na Secretaria de Saúde para poder vacinar seu menino de dois anos de um ano aliás de dois meses até um ano e onze meses de idade não a criança não adoece embora que ela adoeça mas não é com aquela agressividade então a gente pede encarecidamente que as mães levem seus idosos e seus filhos para serem vacinados e avisamos as pessoas que tem idosos em sua casa que não podem locomover-se de maneira alguma e que elas também não podem pagar um táxi para levar aos postos de vacinação elas podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pois há um carro uma equipe volante que está fazendo a vacinação dos idosos que não podem se locomover nas suas próprias residências afinal de contas a vacinação e essa vacina contra a influenza que é uma das mais importantes vai aumentar a sobrevida dos idosos com relação às crianças de 0 a 2 anos mãe você que é mãe ama seu filho leve-o para tomar a sua dose de vacina e mantenha todas as vacinações e todas as campanhas em dias na carteirinha de seu filho a saúde do povo começa pela prevenção e as vacinas são um aliado importante da saúde o prefeito Nenzi o deputado estadual Rigo Teles e autoridades coordinas fizeram a abertura da campanha de vacinação neste sábado dia 15 a campanha mobilizou todos os funcionários da rede de saúde municipal e muitos idosos compareceram aos postos para vacinar-se contra gripe tétano e febre amarela crianças menores de 2 anos também estão sendo vacinadas e o recado é que as mães levem seus filhos aos postos que os idosos compareçam também aos postos afinal velho é o preconceito e querer viver mais não é vaidade é inteligência a partir do dia 3 de maio dia do aniversário de Barra do Corda muitas coisas vão mudar na saúde e na área de saúde o cliente vai receber um novo atendimento personalizado muito mais rápido e eficiente do que a prefeitura municipal e a secretaria municipal de saúde já vem oferecendo a população para falar sobre o assunto a tesoureira do conselho municipal de saúde Abigail Cunha explica como vai ficar o sistema de saúde depois do dia 3 de maio está previsto para o dia 3 de maio dia do aniversário de Barra do Corda a prefeitura municipal de Barra do Corda juntamente com a secretaria municipal de saúde estamos querendo entregar a comunidade local presenteá-los neste dia do aniversário de Barra do Corda com uma unidade básica de saúde no bairro da Trisidela que na oportunidade passará a fazer as consultas e pequenos atendimentos e também uma agência transfusional de sangue que funcionará no anexo do hospital materno infantil e a farmácia básica com medicamentos básicos o próprio nome já diz uma farmácia básica com medicamentos básicos estipulados pelo Ministério da Saúde e a partir do dia 3 de maio o atendimento ficará assim o hospital materno infantil que o próprio nome já diz passará a atender unicamente e exclusivamente as mamães a parte de maternidade e a parte de pediatria que inclui as crianças e o hospital Acrício Figueira ficará com urgência e emergência em trauma ortopedia e clínica médica e a unidade básica de saúde funcionará das 7 da manhã às 7 da noite com pequenos atendimentos curativos pequenas suturas e consultas Abigail e por que essa unidade básica que vai funcionar na Trisidela só vai funcionar das 7 da manhã às 7 da noite não vai funcionar 24 horas como funciona o hospital materno infantil e a crise Figueira Elisângela porque a unidade básica de saúde ela irá atender somente consultas e consultas não é uma urgência e uma emergência consultas você pode marcar se você não conseguir para hoje você consegue amanhã então consulta não é uma urgência e uma emergência portanto a população de Barra do Corda não se preocupe que ela não vai ficar sem atendimento a população qualquer urgência qualquer emergência você direciona se for uma emergência ligada a uma criança a um parto a uma mãe grávida ela vai se dirigir a urgência e emergência do hospital materno infantil se for uma urgência ligada a ortopedia a uma facada a um acidente de trânsito a pessoa vai se dirigir ao hospital a crise Figueira então portanto nos finais de semana e durante a noite a população de Barra do Corda continuará com toda a cobertura Abigail agora com relação às mulheres muitas mulheres que já não tem mais filhos que não estão grávidas e que sentem problemas elas procuram o materno infantil quando é que uma pessoa sendo mulher pode procurar o materno infantil sendo mulher ela só vai procurar o hospital materno infantil em caso de maternidade em caso de problemas relacionado a CA que lá existe um programa que se chama CCUM que se trata dos casos de câncer no colo do útero das mulheres então nesse caso o tratamento é lá no materno infantil mas por eu ser mulher e não estar ligado o fato a maternidade o meu atendimento ou vai ser se for uma consulta aleatória vai ser na unidade básica de saúde se for um tratamento de urgência e emergência vamos supor quebrou um braço um problema no seio alguma coisa relacionada a isso e outros casos serão no hospital de referência que é o hospital Acris de Figueira veja a seguir deputado estadual Rigo Teles fala sobre a implantação do PROCAD programa de capacitação de docentes em Barra do Corda tudo pronto para a apresentação da peça Paixão de Cristo o figurino que é o mais complicado da peça ao lado do ensaio com os atores estará pronto amanhã e à disposição de todos os atores este ano são mais de 120 pessoas que farão parte da peça Paixão de Cristo a assessora da Secretaria de Cultura Tamara Pinto dá os detalhes sobre a confecção do figurino que neste ano foi quase todo modificado a peça Paixão de Cristo Vale a Barra do Corda o título de Jerusalém Maranhense neste ano será apresentada no dia 21 de abril sexta-feira da Paixão as costureiras da Secretaria Municipal de Cultura estão trabalhando a todo vapor tudo para terminar todo o figurino com antecedência para que possa ser provado pelos atores com relação ao figurino nós estamos a todo vapor estamos confeccionando nossas roupas aqui na Secretaria de Cultura com nossas costureiras reformamos todo o guarda-roupa esse ano temos várias costureiras aqui na Secretaria inclusive esse ano tem uma participação especial da Jura Isa Bil que fará o papel de Cláudia que também está nos ajudando a confeccionar as roupas aqui na Secretaria e com relação a preparação dessas roupas no prazo nós sabemos que a peça vai ser apresentada na sexta pela manhã na quinta-feira todo mundo já deve estar com suas roupas e essas roupas vão ser preparadas que dia já vemos aí que estão todas penduradas já tem muita roupa mas vai dar para fazer tudo no tempo hábil com certeza amanhã estaremos com todas as roupas prontas o vestuário completo estará feito amanhã o deputado estadual Rigo Teles fala agora diretamente de São Luís entre outros assuntos ele falou sobre o título oferecido ao ministro de Esporte e Turismo Rafael Greca o título de cidadão maranhense oferecido ao ministro pelo deputado estadual Deputado como foi o oferecimento do título de cidadão maranhense feito pelo senhor para o ministro de Esporte e Turismo Rafael Greca foi um projeto de resolução de nossa autoria aqui na Assembleia Legislativa votado e aprovado assinado por 26 deputados presentes em plenário aonde concedemos um título ao doutor Rafael Valdomiro Greca de Macedo ministro de Estado do Esporte e Turismo o título de cidadão maranhense que estamos propondo ao ministro Rafael Greca é o reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Maranhão na área do Esporte e do Turismo através de projetos e convênios implantados em diversos municípios maranhenses tais como a biblioteca Farol do Saber e tanto outros modalidades implantadas no nosso Maranhão como também ao Esporte que vem dando um grande incentivo principalmente no Esporte Amador esse título nós concedemos ele assinado por 26 deputados e votado aqui na Assembleia aonde ficamos agora só de marcar o dia a data de marcar a data para ser entregue o título ao ministro e nós queremos também que essa vinda do ministro receber um título de cidadão maranhense aqui na Assembleia Legislativa que nós também vamos procurar um meio de levar ele até o nosso querido município de Barra do Corda deputado e quanto a reunião que será realizada no Clube das Samaritanas na quarta-feira dia 19 envolvendo todos os professores da rede municipal e estadual uma equipe de pessoas da UEMA deputado estadual Rigo Teles e o prefeito Nenzinho eu estive reunido na última quinta-feira com o reitor e membro da reitoria da Universidade Estadual do Maranhão da UEMA Dr. César Henrique Pires na última quinta-feira dia 13 ficou definido a ida deles à Barra do Corda para que nós façamos uma reunião para a implantação do PROCAD em Barra do Corda é uma luta nossa uma luta incansável que nós só se acalmaremos quando levarmos realmente o PROCAD à Barra do Corda porque o município é de grande necessidade para o município por sinal é até uma promessa foi uma promessa nossa de levarmos a Barra do Corda do PROCAD junto com o reitor da Universidade da UEMA que também tem um grande interesse para que seja implantado essa universidade no município de Barra do Corda está marcado para o dia 19 às 19 horas no Clube da Samaritana esta reunião onde ficará decidido a implantação do PROCAD em Barra do Corda porque é de grande necessidade na área de educação para a formação de todos os nossos professores do nosso querido município O Jornal da Barra termina aqui boa noite e até amanhã e até amanhã o Jornal da Barra e até amanhã